Bom dia. Bom dia, gente querida e amiga do canal Paz e Bem. Bom dia, gente querida e amiga da Posto TV 247. Eu sou Mauro Lopes. Este é o programa Paz e Bem de número 444. Hoje é segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020. Bom, se você não está inscrito, não está inscrito ainda no canal Paz e Bem, vem, corre para inscrever. Se você está assistindo, se você está assistindo esse programa pela Posto TV 247, dá um pulo no canal Paz e Bem, aperta o botãozinho de inscrição. A gente está bem próximo já dos 26 mil membros, dos 26 mil membros, desculpa, dos 26 mil inscritos e inscritas. Clica no sininho do lado do botão de inscrição para receber as notificações e se você tiver condição, faça parte do programa de assinantes solidários, assinantes solidárias do canal Paz e Bem. Como eu tenho observado, importantíssimo manter a assinatura, fazer a assinatura, tornar-se membro, membra da Posto TV 247. Mas a gente tem um programa próprio de assinatura do Paz e Bem, que é um recorte da comunidade 247, então é um programa de sustentação das atividades do Paz e Bem, que você faz no canal Paz e Bem, ou na descrição desse vídeo. Na descrição desse vídeo tem um link também para você ser lançado, lançado para a página de assinatura. O valor que você quiser, o valor que você puder para a gente ir construindo essa nossa caminhada. Estou olhando aqui o cenário, vendo se está tudo direitinho. Não sei se vocês repararam, trabalhei esse fim de semana. Acabou aquela montanha de livros que estava aqui. Agora acabou. Dei uma ajeitada, dei mais um apertãozinho na arrumação aqui da Casa Nova. Está ficando bonitinho. Está ficando bem bonitinho. O seguinte, choveu a madrugada inteira aqui em São Paulo. Inteira, madrugada inteira. Cheio de goteira aqui. Cheio de goteira aqui. Então a gente vai nessa vida. Quem convive com goteira, bom, melhor goteira que não dá ação. Muito melhor. Sabe que é mexe o móvel para cá, põe um pano ali, um balde a colar e a gente vai driblando as goteiras. Mas é isso, tempo de chuva, chuva intensíssima, choveu demais. E aí não dava arrumar telhado no meio da época da chuva. É um conhecimento popular. No meio da temporada de chuva a gente vai improvisando. Pois bem. Hoje a gente não vai falar de alegria. O programa Paz e Bem de hoje está voltado. Deixa eu até ajeitar aqui um segundo só, gente. Bom, antes de falar do programa Paz e Bem, desculpa. Programação normal no Paz e Bem esta semana. Então aqui no Paz e Bem você assiste segunda-feira às 5 horas, quarta-feira às 5 horas, segunda-feira o Pedro Lima Vasconcelos com retalho da nossa história, quarta-feira Faustino Teixeira com o curso de espiritualidade do Faustino Teixeira. Então esta semana é a programação que temos por enquanto, né? E aí todo Paz e Bem de manhãzinha, a partir das seis da manhã. E na terça-feira, terça-feira às 7 horas, Caminhos do Espiritismo. É o que por enquanto temos para esta semana. Se tiver novidade, eu aviso. Essa programação, ela muda um pouquinho no canal, na Paz e Bem de 247. Retalhos da nossa história acontece terça-feira, em geral no final da manhã, ou até o horário do almoço. E o programa do Faustino Teixeira na quinta-feira, tá bom? Vamos lá. Então, separei para hoje, para o nosso tema de hoje. Hoje não é alegria nosso tema. Pois bem, está na hora de enfrentar o tema da tristeza. O tema da dor. Da dor, estou falando não da dor física, da dor emocional. É um tema... A gente evita esse tema. A gente, na verdade, evita esse tema. E muitas vezes busca lançar o olhar para o lugar da esperança, para o lugar da jornada, para o lugar da alegria. Mas a questão da tristeza, da tristeza profunda, da dor funda, ela é parte integrante da vida. Parte integrante da vida. É uma experiência pela qual todos passam. Em algum momento da vida, todos acabam passando por essa experiência. Da dor mais profunda, dos traumas mais arraigados que nos assomam o coração ao peito. Essa sensação, sabe? De que a dor nos dissolve. Tem uma expressão, para mim, muito pungente. Nós vamos tratar dela daqui a pouquinho aqui. Quando a gente se sente como água derramada. Nossa, uma das imagens mais fortes que eu conheço em relação a essa dor. Uma imagem de um salmo, salmo 22 da Bíblia. A gente dói, dói, dói. A gente sofre, a gente se contorce em dor como água derramada. E aí, como é que você pega a água de volta? Como é que você recompõe a água de volta? Então, a meditação de hoje é uma meditação para essa dinâmica, para essa situação, para essa condição que nos assalta ao longo da vida. E tanta gente se vê assaltada por essa condição, se vê sobressaltada, se vê invadida por essa situação, essa condição, tantas vezes ao longo da vida. Acho que é um olhar de respeito para o sofrimento da humanidade também, o programa de hoje. É um programa... Um programa de silêncio e respeito ao sofrimento que marca tão fortemente a humanidade. Esse Paz e Bem dessa segunda-feira, dia 10 de fevereiro. São dores tão profundas, são traumas tão dolorosos que a gente fica até desorientado, desorientada. Passei por uma experiência esse fim de semana de uma dor muito profunda, uma dor pessoal muito profunda. Estava aqui em São Paulo. Traz uma desorientação tão grande, vocês sabem do que estou falando. Perdi a estação do metrô. Fui me dar conta que tinha passado a estação do metrô três estações adiante. Há uma desorientação até geográfica, há uma desorientação temporal. Tamanho o impacto que dores profundas nos causam. E... Bom, isso aconteceu lá... no sábado. Aí passou todo sábado, passou domingo. Então, teve conversa. Não tive terapia, mas tive muita conversa. Tive tempo de silêncio. Tempo de meditação. Tempo de orientação. Tudo isso foi me recompondo. Eu estou bem. Eu estou bem. Ainda dói, mas eu estou bem. Mas na hora da dor mais profunda, é só ela que existe. Não tem conversa, terapia, silêncio, meditação, oração, nada. É só a dor. Você e a dor. Eu e a dor. E parece que nós estamos capturados por ela de tal maneira que essa... dissolvidos nessa dor, parece que ela nunca vai passar. Passa. Ou talvez há uma ponta de dor, dependendo da profundidade, que talvez nunca passe. Talvez permaneça lá no fundo de nós. Mas, de fato, aos poucos, rezar, silenciar, meditar, conversar, fazer terapia, sair para a natureza, realizar outras atividades, vão nos recompondo nesse quadro de dor. Mas esse é o fato. A gente se sente dissolvido, dissolvida, derramados e derramadas como água. Essa é uma experiência ancestral na história da humanidade. apesar das conquistas tão flagrantes, tão importantes que a humanidade obteve na virada do século XIX e do século XX, quando Freud vai estabelecer os princípios da psicanálise, e a gente vai encontrar, então, um caminho de tratamento, de tratamento amoroso, inclusive, de tratamento amoroso, porque dialógico, dialógico conosco, dialógico cada um com si próprio, e cada um com o outro, a outra na figura do terapeuta. Então, é um processo de enfrentamento dos nossos traumas, de caminho de conhecimento, essa jornada de nos havermos com os nossos traumas e nos constituirmos como pessoas responsáveis por cada uma, cada um de nós, assentados e assentadas na realidade das suas próprias vidas. Então, apesar dessas conquistas tão flagrantes para a humanidade que acontecem nesse momento, a partir do início do século XX, em especial, com o advento da psicanálise, o diagnóstico, o sentimento, a sabedoria sobre a dor é ancestral. Então, eu trouxe dois elementos, duas citações da Bíblia que eu recolhi, que nos falam ancestralmente há milênios sobre esse momento da dor. O primeiro, eu trouxe, eu peguei e separei do livro de Jó. O livro de Jó é um grande livro sobre o sofrimento, uma grande meditação sobre o sofrimento, talvez a mais concentrada e relevante meditação na Bíblia sobre o sofrimento. O livro de Jó deu vazão a estudos, teses, romances, contos, peças de teatro, músicas. Ao redor do livro de Jó, a humanidade elaborou muito fortemente, ao longo dos anos, dos séculos, o tema da dor, o tema do sofrimento. E eu separei aqui do capítulo 30, do livro de Jó, os versículos 16 a 19. Mais uma vez, para esse momento, o que é este momento da dor profunda? A minha alma agora se dissolve. Os dias de aflição apoderam-se de mim. De noite, um mal penetra meus ossos. Minhas chagas não dormem. Ele me agarra com violência pela roupa. Segura-me pela orla da túnica. Joga-me para dentro do lodo e confundo-me com o pó e a cinza. É assim, né? É assim que a gente se sente. Mas a gente nem sabe, às vezes, o que sente. Fundamental, né? Que os textos, no caso aqui é a Bíblia, os textos, os romances, os contos, as poesias, as músicas, essa sabedoria ancestral da humanidade, que ela seja capaz de dar nome àquilo que não tem nome para nós. A um sentimento, a uma sensação que sequer conseguimos nomear. Dar nome é fundamental. Dar nome às coisas. Dar nome ao que sentimos. E esse livro de Jó e essa outra citação acho que são bons nomeadores desses momentos pelos quais a gente passa. A minha alma agora se dissolve. Os dias de aflição apoderam-se de mim. De noite, um mal penetra nos meus ossos. Minhas chagas não dormem. Ele me agarra com violência pela roupa. Segura-me pela orla da túnica. Joga-me para dentro do lodo e confundo-me com o pó e a cinza. Aqui na Bíblia a gente tem um livro logo depois, fica inclusive logo depois do livro de Jó. Encostadinho no livro de Jó. Que é o chamado saltério. São os salmos. Os salmos são os cantos, as orações, as poesias acumuladas ao longo dos séculos pelo povo judeu e que foram sistematizados em algum momento. Estima-se ali que é aproximadamente mil e quinhentos anos antes de Cristo. Eles foram sistematizados. Isso foi sendo consolidado ao longo dos séculos num único livro chamado saltério. Aqui, olha. Essa, né? Aqui está toda a Bíblia. E aqui, olha. Esse trechinho. São 150 salmos. rezar, meditar ao redor desses salmos pertence ao melhor da tradição judaico-cristã. No mosteiro, a vida no mosteiro, a vida de oração no mosteiro, a vida da comunidade dentro de um mosteiro gira ao redor da oração e da meditação dos salmos. Está toda a vida aqui. Está toda a vida aqui. Toda a vida está condensada aqui nos salmos. E aqui o salmo 22 é um salmo de reflexão. É um salmo de busca de nomear esse momento da dor mais profunda. Eu separei duas quadras de... dois trechos, na verdade. Uma quadra de versículos. Os versículos 2, 3, 15 e 16 para a gente refletir juntos. É um clássico. É um clássico. No período, para quem é católico, no período da quaresma, o período da quaresma são os 40 dias que antecedem a Páscoa. Então, reza-se em muitas comunidades e no mosteiro todos os dias esse salmo. É um período de contemplação dessa dimensão da dor na história da humanidade de cada um. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Descuidado de me salvar, apesar das palavras de meu Rogério. Meu Deus, eu grito de dia e não me respondes. E de noite, e nunca tenho descanso. eu me derramo como água, meus ossos todos se desconjuntam, meu coração está como a cera derretendo-se dentro de mim, seco está meu paladar como caco. E minha língua colada ao maxilar, tu me colocas na poeira da morte. é dramático, não é? Mas não é assim que a gente se sente? Eu vou ler de novo. essa sensação de desamparo, de abandono, de que nada nos poderá salvar, de que nada resta a não ser a dor. Acho que todos nós, adultos e adultas, já enfrentamos isso, já passamos por isso. E creio que é terapêutico poder dar nome a isso, poder encontrar essa reflexão. Entender que esta é uma condição humana e não uma condição apenas individual. Consolar-nos com o fato de que cada um, cada uma de nós enfrenta esses momentos na vida. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste descuidado de me salvar, apesar das palavras do meu rogir? Meu Deus, eu grito de dia e não respondes, de noite e nunca tenho descanso. Eu me derramo como água e meus ossos todos se desconjuntam. Meu coração está como a cera derretendo-se dentro de mim. Seco está meu paladar, como o caco e minha língua colada ao maxilar. Tu me colocas na poeira da morte. Essas são muito fortes, essas imagens, muito fortes, elas me caram muito fundo, sempre, sempre, quando eu declamei, eu orei, eu proclamei esse salmo. E na hora da dor são imagens que me voltam muito fortemente. Eu me derramo como água. Olha essa ideia aqui. meus ossos todos se desconjuntam. Essa ideia é que estamos como lá no livro de Jó, estamos nos dissolvendo em meio à dor. Meu coração está como a cera derretendo-se dentro de mim. Que imagem forte, né? Que dentro do meu coração ele está se derretendo dentro de mim de tanta dor, de tanto sofrimento. Seco está meu paladar, minha boca seca, como um caco e minha língua é colada ao maxilar. E esta sensação que nos acontece no auge da dor, tu me colocas na poeira da morte. Então, é assim. Eu sou uma pessoa naturalmente alegre. Ontem fui almoçar com amigos e amigas, a Carla Pavão inclusive aqui do Paz e Bem, o pessoal todo falando para mim. Ah, você é otimista. Ah, você é um otimista. Você é um otimista. Eu não sou otimista. Eu sou pessimista. Sou realista. Mas, no meu realismo, acredito que a gente deve caminhar na vida com alegria. Existe essa história, né? De, você olha para o copo, ele está cheio até a metade. Ou ele está vazio até a metade. Está lá o copo. está lá a marca d'água. A única coisa que nós podemos fazer enquanto o copo está lá e eu estou aqui é olhar para ele e saber se vou olhar um copo meio cheio ou um copo meio vazio. Ou entender que esse copo está meio cheio e meio vazio ao mesmo tempo e caminhar sim pela vida. Acho que essa é uma escolha. A escolha da alegria é uma escolha cotidiana que nós fazemos. Mas mesmo quem caminha em alegria pela vida tem momentos em que se paralisa, em que é lançado em meio à dor mais profunda. E aí a gente diante dessas pessoas, diante dessa dor, talvez o que nos cumpra, o que caiba é silenciar é silenciar. Reverenciar o tempo. Recolhermos-nos reverentemente diante do tempo. Então, hoje chega. Segunda-feira, começo de semana. Contemplar a dor não quer dizer me deixar derrotar por ela. Não mesmo. Nenhum de nós. Nenhuma de nós. Mas encará-la com respeito. Não fingir que não existe. Não vai adiantar nada. Só vai nos mergulhar no mundo dos traumas. Ignorar ou tentar ignorar ou olhar para o lado. Não vai nos levar a lugar nenhum. Então, vamos encarar. Vamos olhar. Vamos, inclusive, até eu, você, reconhecer o estatuto dessa dor que nos abate em alguns momentos. Intensamente. e aí vamos nos recompondo ao longo da vida. Pois bem, meditação de segunda-feira. Vamos contemplar este tempo maravilhoso diante de nós. Respeitar a dor de cada um, cada uma de nós. Lançarmos a mão na direção do outro, da outra. Buscarmos a mão do outro e da outra. Isto nos faz humanos. Isto nos faz seres. Isto nos faz ser. Ok? Espinha ereta. Coração tranquilo, respiração profunda e vamos. Espíris. Espíria. Espere. ambiguity. Espíria. Espíri. Espíritu quarter 이번 one. Espíri. Espíri. Espíri também, Espírito. Então, importante, eu me sinto muito abraçado por cada pessoa da comunidade Paz e Bem, por cada pessoa da comunidade 247. Por cada um dos meus amigos e amigas. Por cada um dos meus amores. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença na vida. Então, meu coração, não apenas contemplação sobre a dor, mas meu coração é profunda gratidão porque você existe na minha vida. Boa semana. Paz e Bem. Paz e Bem.